E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guará.com e para todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa. Muito obrigado pela sua audiência e vamos voltar pra ver ver hoje. Aí faltou do quê? Dois, três dias pra eleição, praticamente quatro dias, né? Pesquisas nacionais saindo, né? Especulações, muitas movimentações por parte aí dos atuais candidatos. Ontem teve o debate, daqui a pouco a gente comenta no Instituto VDR, o tema é esse, se debate influencia ou não a sua opinião. Vamos colocar daqui a pouco o pneu no povo, porque a minha não importa. Importa mesmo é o que você quer. E vamos ao jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão, lembrando que no final de semana, no domingo, a maior cobertura da televisão do Maranhão de eleições. Doze horas de programação ao vivo, começando comigo, Danilo Quixaba e toda a equipe do Voz das Ruas, até o meio-dia, quando a rede entra com as informações da Record News. E Bianca Nogueira, a tarde aí, dá um show de cobertura, entregando pro Na Boca da Urna comigo, com a mulecagem das ruas. E lógico, 5 e 15, a apuração dos votos em todo o estado. Vamos lá direto pras comunidades agora, ó. A Vila do Povo tá pé da vida, fez protesto, interditou a estrada da maioba e eles querem ser escutados. E aqui a gente coloca o povo pra falar. O Voz das Ruas explica o que aconteceu, você que ficou lá no congestionamento hoje de manhã, em São José de Ibamá e também em Paço do Lumiar. Confira. O protesto começou por volta das 5 horas da manhã, neste trecho da MA 201. Havia que liga algumas cidades da região metropolitana de São Luís, como Paço do Lumiar e Raposa. Dezenas de moradores da Vila do Povo colocaram fogo em pedaços de madeira e pneus contra as condições aqui da região, incluindo precariedade no abastecimento de água, problemas no asfalto aqui das ruas e também em relação ao serviço de transporte escolar. Os moradores estavam bastante indignados e usaram também cartazes para chamar a atenção do prefeito aqui de Paço do Lumiar. Na comunidade da Vila do Povo falta tudo. Asfalto, iluminação, escola, posto de saúde, posto policial, nada disso tem aqui na nossa comunidade. Então, o prefeito da nossa cidade veio aqui no mês de março, ou foi abril, mais ou menos, prometer, mentir para a gente que ele vinha aqui, que ele ia ajeitar aqui o bairro para a gente. Aqui, aí o que acontece? Ele marcou uma reunião na quarta-feira. Até hoje ele nunca mais apareceu, ele só veio mentir para a gente, enganar a gente. Nós estamos fazendo esta reivindicação, entendeu, para que o prefeito, né, assuma a sua responsabilidade com a comunidade, né, ele prometeu fazer o asfalto da Vila do Povo, né, hoje nós não temos asfalto, nós não temos água. Já tiraram até o ônibus escolar de lá da Vila do Povo, Canaã e os bairros ao redor que eles tinham os ônibus escolar, tiraram os ônibus escolar, a criança andando por dentro do mato, arriscando a vida, criança pequena, gente, isso é um absurdo. Falta de compromisso com o povo, daqui da gente aqui, da nossa região. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Bandalheira absoluta, bandalheira absurda, é um descaso aí que não pode, que não merece a Vila do Povo, que reclama já há muito tempo, que é boa de fazer protesto, viu, eles sabem reivindicar, mas porque não são atendidos nunca. Você vê esse fogo aí, esse fogaréu, esse engarrafamento, esse transtorno, mas tem que entender que essa população está abandonada há muito tempo, estão gritando, estão pedindo socorro, sabe? É um apelo que é feito por obrigação. E olha que a sede do município podia chegar, fazer uma reunião, colocar uma comitiva, mas nada acontece ali na Vila do Povo, não presta nada. Uma vez eu fui perguntar para a Akumadi, minha Akumadi, como é que está a saúde municipal aqui? Não existe. Minha Akumadi, como é que está a educação? Não tem. Iluminação? Não tem. E a sede está morando fazendo o que aí? O que que presta aí? Aí as próprias pessoas queimam o lugar onde elas vivem, né? E os comentários são os piores possíveis e não é novidade isso aí. Eu não teria como associar com a eleição, porque isso não tem nada a ver com a esfera estadual, muito menos com a esfera federal. Isso aí é pura e simplesmente gestão municipal, consideração com as pessoas que contribuem, que não têm nenhum tipo de atendimento. Isso ali é mais velho, mais velho do que o mundo, né? Isso está errado e precisa ser corrigido o quanto antes. A Prefeitura de Passos Lumiar informa que uma equipe da gestão municipal se reuniu no final da manhã com uma comissão dos moradores da Vila do Povo, quando ouviu as principais reivindicações que cabem à Prefeitura solucionar. Com a pavimentação da Avenida Jairzinho, homenagem que estão fazendo para o nosso apresentador Jairzinho, rapaz. Está se revirando lá no túmulo com o moleque migué. Perfuração de um poço na área, melhoria do transporte coletivo e colocação de um ônibus de reserva em substituição ao transporte escolar que se encontra quebrado. Rapaz, é brincadeira, né, bicho? É brincadeira. E aí, o moleque vai ficar sem aula? Vão dar a pé? Como é que faz? Não tem um reserva, não? Não tem como ir para alugar um ônibus para as crianças e ir para a escola? Isso é obrigação, minha gente. Isso aí vem repasse, vem verba federal. Quem sabe até verbas de outras fontes. Se quebrou o ônibus, não tem como colocar nada para servir a comunidade e as crianças? A senhora falou, o ônibus foi cortado. Mas a história não é essa, não. Pregou. Pregou. E aí, não tem como consertar? Não tem como colocar, conduzir essas crianças? Não tem como alugar? Aí ia ficar por isso mesmo, o ônibus ia ficar queimado, ia bater e pronto. Iam andar a pé? Pelo amor de Deus, gente. Estão falando de crianças. Se fossem os filhos de vocês, né? Só vai mudar esse país quando o filho de político for obrigado a botar menino em escola pública. Quando precisar, na hora que tiver fartando, levar para o hospital público. Hein? Levar para o socorrão. Levar para as uvas. Só assim. Escolha bem, seu deputado estadual, seu deputado federal, para defender essas atitudes que podem transformar a política. Entendeu? Para não ficar uma coisa de enfeite como é atualmente. Também foi agendada uma reunião entre representantes da comunidade Vila do Povo com o prefeito de Paço Lumiar. Domingos Dutra, na próxima quarta-feira, dia 10 de outubro, para tratar das melhorias reivindicadas. E na tarde dessa terça-feira, uma equipe de cadetes da Academia de Bombeiros Militar atendeu uma senhora grávida de nove meses, acompanhada de seu marido, que estava em trabalho de parto. Vixe, era a mulher que estava em trabalho de parto, rapaz. O casal mora no bairro Santa Clara, nas proximidades do quartel. E ao chegar, né, a se deslocar para a paternidade, a senhora Valdineia sentiu muito desconforto e não conseguiu chegar ao hospital. Com muitas dores, chegou até a Academia de Bombeiros Militar, que logo eles viram que a situação era de emergência, que a mulher tinha que parir ali mesmo. É! Dona Valdineia deu à luz ao menino que chorou, chorou, se emocionou e tal. Os pais, todo mundo falou com a galera dos bombeiros, tiraram foto. Que maravilha, que milagre, né? Agora tem que saber qual é o nome do bebezinho, né? O nome do bebezinho, que merece. Isso é uma situação tão bacana, né? É uma urgência que acontece e os bombeiros aí estão dispostos e preparados para atender qualquer tipo de circunstância. E que legal que seja de um nascimento, de uma criança que nasceu com saúde, né? Mamãe parece que foi parindo assim, lá de Buriti do Raimundo Boi. Aí foi andando no rio e a cabeça do menino descendo. Se não for a parteira, né? Tem que ser o corpo de bombeiros, tem que ser a polícia militar, tem que ser alguém que tenha treinamento e que está sempre para servir a população. Mas atenção, você que está me assistindo, eu tenho uma dica, ó. No mês de outubro, o Maracap apoia a campanha do Outubro Rosa para lembrar você da prevenção do câncer de mama e ainda mudar sua vida com muitos prêmios. São mais de 250 mil reais em dinheiro na primeira edição especial do Outubro Rosa. 201 mil reais é só no quarto prêmio. É muita grana e tem mais ainda. 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 15 mil no terceiro prêmio. O quarto prêmio, se você já sabe, ó. 201 mil reais para você mudar de vida. E na rodada são 10 prêmios de 2 mil reais. Está especial. Mais de 250 mil em prêmios para você. Adquira logo o seu certificado e ajude o Hospital do Câncer Aldo em Norabelo concorrendo com dupla chance em todos os prêmios. Maracap realizando sonhos e salvando vidas. E atenção, ó. A Coab está com mais buracos do que aquelas respostas no debate. Não tem que o cara fazer a pergunta, o cara não dizia nada, o outro ficava calado. É desse jeito que está o buraco da Coab. Coloca aí. Os condutores de veículos que passam na Avenida 4, localizada no bairro Conjunto Anil 4, acabam encontrando dificuldades. Precisam reduzir bastante a velocidade dos seus veículos para transitar por aqui. É que existe uma quantidade considerável de buracos. Não são tão grandes. Os buracos são até pequenos. Mas são diversos. São vários. E aí é aquele malabarismo para os condutores de veículos transitar por aqui. Passa devagar por cima de um. Passa devagar por cima de outro. E mais devagar por cima de um. Terceiro buraco. Por cima de um quarto. E nisso o trânsito que aqui é muito intenso nessa Avenida, acaba se tornando lento em certos pontos dela por conta dessa buraqueira. Então os condutores que transitam por aqui acabam demorando um pouquinho mais para poder chegar. Por exemplo, quem segue nesse sentido, do lado que nós estamos da Avenida, vai em direção à MA-202, que é a estrada da maior. Então para poder chegar por lá, quem passa pelo semáforo que fica nos fundos do terminal de integração Coab-4ac, A estrada com a que havia bem pavimentada levaria a questão de uns 15, 20 segundos. Só que com essa buraqueira está levando um pouco mais de 30 segundos para poder chegar até o final da rua. E vale lembrar sempre, o trânsito por aqui é muito intenso. Por isso que os condutores gostariam muito, gostariam muito mesmo de verdade, que a via fosse pavimentada. João Carvalho e Junho, de volta aos estúdios. Obrigado, João Carvalho. Agora, como a cantiga é a mesma coisa ali na Coab, ali está horrível, está uma porquice. Desculpa dizer, região que mora tanta gente, tanto secretário, tanto ex-secretário vereador. Agora é assim, até blogueiro que morava lá não mora mais. A primeira coisa que faz é comprar uma casa ali na Península, um apartamentazinho de frente para o mar. Pode nem ser tão perto do mar, mas se dá para enxergar o mar, a galera já compra. Eita São Luís do Maranhão que não tem jeito, né? Não tem jeito isso aí. Se buracos aí deviam ser bem na... E são, pior que são. Eu fico falando que eu estou supondo que o carro do secretário desse quebre a suspensão. Mas acontece lá, bem nisso, não é? Poderia ter buraco. Tem buraco no Renascença aqui, tem buraco na área urbana. E vou achar surpresa por que está o buraco lá na Coab. Coloca aí a cantiga, que é a mesma cantiga de sempre. Coloca aí, enxa a tela com a imagem do buraco. Embaixo, buraco. Tchau, tchau, tchau. Esse é Aurílio, querido, Pinduca. A mesma música o tempo todo. Enxa aí, tem um clipezinho, rapaz. Tem, coloca aí, ó. O preto, o preto. Todo mundo do mesmo jeito. Quem mais? Coloca as imagens aí pra dar a buraquera da bandadeira da confusão. A coisa horrível lá na Coab. Ó, bota a tela aí, rapaz. As imagens aí, encha a tela aí. Tudo acaba no buraco. O gordo, o magro. A besta-fera, todo mundo da incompetência da gestão urbana. Tem um clipe aí, rapaz. Põe aí. Hein? O preto. São imagens deploráveis, terríveis, de um bairro. Tinha tudo pra ter aí, né? Uma infraestrutura adequada. Tá bom, chega, 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 chega. Chega, rapaz. Chega, deixa de buraqueira esse negócio aí, já virou uma banda lida. Agora, uma informação terrível. Essa aqui é... Enfim, aconteceu já faz um tempo. Mas é importante que a gente trate com muito cuidado, porque é mais um caso de um feminicídio que poderia ter sido evitado. Ó, o corpo de uma jovem de Itapecuru, identificada como Tainara Oliveira, foi encontrada enrolada em um lençol nas margens de um córrego localizado em Bom Retiro, em São Paulo. A perícia identificou que houve lesões na região do pescoço e que o nariz estava aparentemente quebrado. A família foi informada sobre a morte na noite da segunda-feira. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Mais uma maranhense, mais uma filha da nossa terra que é brutalmente assassinada, covardemente morta, com requites de crueldade e não adianta, não importa saber qual foi a motivação. É mais um feminicídio para a estatística e é mais uma filha da nossa terra que morre, né? Numa terra distante, da maneira mais indigna possível. Terrível, lamentável. A gente espera aí que, nos próximos dias, nos próximos anos, que o Brasil fique menos violento, que as pessoas tenham mais compreensão com relação àquilo que é mais importante, que é a preservação da vida, né? A violência influencia em todas as áreas, na economia, na saúde, enfim, em tudo, na estrutura toda de uma sociedade. Por isso que, sabe, as nossas mulheres não podem estupidamente serem assassinadas todos os dias, né? É como se as pessoas pensassem que isso é normal, que isso é normal. Mas deixa eu contar um segredo para você. Traga para mim, Camilinha, ou então traga para mim, Thalitinha, qualquer produto das aéreas sensacional, os melhores do Brasil. Olha, anunciando a promoção, minha amiga Carol Valdez mandou dizer que vai ter sim promoção do Dia das Crianças! Vai ter um zaelinho para você! Ah, bonequinho para as crianças é sucesso! Você pode mandar em 99103-2323 a sua participação. Mas enquanto não chega o zaelinho, enquanto a eleição não passa, deixa eu mostrar para você esse palmito aqui, que você que é dono de restaurante, você que é dono de pizzaria, você que tem aí qualquer estabelecimento comercial, você tem que colocar esse aqui, porque as pessoas precisam de uma receita, por exemplo, uma salada, precisa de um palmito em conserva. Se você vai fazer, por exemplo, um prato diferenciado, se você vai fazer, por exemplo, um macarrão diferente, se você vai preparar o molho, você tem que ter um palmito feito da melhor forma. E esse palmito aqui, ele preserva mais o sabor original. Coloca no cachorro-quente, coloca em qualquer tipo de receita familiar sua que o palmito do zaelinho vai dar para você. E tem gente até que é boa de comer isso aqui, é no tiragosto! O palmito do zaelinho é uma qualidade sensacional, é tipo exportação, mas é vendido aqui do Brasil no melhor preço, porque no zaelinho é assim, é com amor que se faz. Segura aí que o VDR já volta, só um minutinho, por favor, espera aí.